Bom, André Guerra, e hoje eu vou te dizer. Eu vou conferir os homens, já que são quase 6 milhões contaminados. Algumas são 6 milhões, outras são 5 milhões, mas acho que há quase 2 milhões que eu estou curado. Eu vou conferir mais de 300,000,000,000,000. Eu vou conferir mais de 300,000,000,000,000.